97,5 e curta o melhor conteúdo 24 horas. USB-FM, informação, formação e conhecimento. Olá, boa tarde, meio-dia e 15 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao USB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 23 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o Estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que começa nesta sexta-feira a 52ª Exposição Agropecuária de Itapetinga. O evento segue até o dia 19 de maio. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Feira de Empregabilidade promove mutirão de oportunidades com oferta de mais de 200 vagas de empregos e estágios. Projeto Trilhas do Conhecimento da USB promove atividades com representantes quilombolas do município. Veja ainda a primeira reportagem da nossa série especial sobre o universo da maternidade. Hoje vamos mostrar a realidade de mulheres trans que decidiram ser mães. Após anos de luta, foi apenas em 2023 que o Conselho Nacional da Justiça determinou uma resolução que proíbe juízes e desembargadores a negarem pedidos de adoção ou tutela de crianças e adolescentes de requerentes homoafetivos ou transgênero. E você pode participar com a gente vendo sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é sexta-feira, 10 de maio. O SB Notícias 1ª edição está começando. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre a 52ª Exposição Agropecuária de Itapetinga, que começa hoje e segue até o dia 19 de maio. O repórter Luiz Salviato traz mais informações. Este é um dos maiores e mais importantes eventos do agronegócio baiano. E este ano a exposição de Itapetinga vem com um tema inspirado no agro, movido por você. Sobre este assunto eu converso agora com o presidente do Sindicato Rural de Itapetinga, Éder Rezende. Tudo bom, Éder? Tudo bem. Começa hoje e vai até o dia 19, é isso? Exatamente. Começamos hoje e vai até o dia 19 com muitas atrações, muitas festas e vai acontecer durante esse período. Lembrando que essa é a 52ª edição da exposição de Itapetinga, mas é também a 26ª exposição nacional, né? Um evento que tomou dimensões aí de importância para o país inteiro. Com certeza isso nos coloca num outro patamar, né? Esse é o fato de ser nacional, ela facilita, traz animais de fora, ranqueia para mais eventos. Então, isso aí é importante para o produtor. Pensar um pouquinho na economia aqui da nossa região, Éder. Quanto é que a exposição deve movimentar nesses dias de festa? Olha, só em negócios no parque gerado lá, mais o que vai ser financiado em função da exposição. Então, o ano passado a gente imaginava algo em torno de 100 milhões. Como o boi baixou muito, né? Tivemos uma perda significativa nos valores. Talvez a gente, vamos ver se a gente chega nos mesmos valores do ano passado, já seria um incremento bom de comercialização. De quanto mais ou menos vocês pensam? De 100 milhões. Cerca de 100 milhões de reais? Isso. Fora aí o que o comércio vende, o que os nossos hotéis estão todos lotados, por sinal. Itapetinga hoje está com dificuldade já para o pessoal que vai chegar de fora, onde ficar. Então, isso é sinal que vai ter muita gente, vamos ter muito negócio, né? Esse ano a gente bate o recorde de leilões, por exemplo. É o tipo de evento que movimenta a economia não apenas da cidade ali, mas de todo o entorno, né? Porque quem não encontra o hotel em Itapetinga, acaba indo para uma cidade vizinha, né? Com certeza, né? As cidades vizinhas estão ficando também lotadas, né? Desde os anos anteriores, por falta até de não ter mesmo como colocar tanta gente em Itapetinga como a gente tem tido, né? Nós temos tido muita gente, muitos visitantes, né? Nós tivemos no último final de semana da exposição passada, mais ou menos umas 80 mil pessoas passaram nos últimos três dias. Então, é muita gente, não cabe, né? Numa cidade de 70 mil habitantes, não cabe tanta gente de fora, né? É gente demais, é gente que vem atraída principalmente pelas atrações da exposição, né? Que sempre capricha ali, né? Vamos falar primeiro das atrações musicais. Quem é que vai participar da exposição este ano? Esse ano nós temos... Temos Neto LX, temos o Simone Moreno, temos a... Eu tenho uma colinha aqui também, olha, tem a banda Estaca Zero, né? O Lucas Love, o Seu Machixe, Companhia do Calypso, tá bem eclético. Minha cabeça já tá falhando, né? Tem muita coisa pra gente lembrar. Tem pra todo gosto, né? Tem forró, tem a rocha, né? Tem aquela música mais lenta ali, então tem... Música raiz do Nordeste, até a música do Pará, tem de tudo. Tem de tudo. Estamos aí com tudo um pouco, pra levar todo mundo o gosto de todos. E essas atrações, alguma delas é gratuita? É preciso pagar pra entrar no show? Todas as atrações são gratuitas. Você estando dentro do parque, você não paga nada pra entrar no show, ou pra ver o rodeio, ou pra ver qualquer atividade que esteja acontecendo no parque. Apenas os últimos três dias, dia 17, 18, 19, haverá uma cobrança de 5 reais pra quem não é aposentado e pra quem não é criança, né? Criança até 12 anos não paga. Então a gente quer fazer pra ficar todo mundo livre. E ainda temos uma outra oportunidade. Quem quer chegar mais cedo do que a hora que o portão fecha, ele pode ficar lá a noite toda, usufruir de tudo, sem pagar nada. Na sexta-feira a gente fecha às 18 horas, sábado e domingo às 14. Falar rapidamente também sobre os custos que estão disponíveis no evento. A carreta do Senar já está estacionada em Tapetim? Já. A carreta do Senar está lá funcionando já desde o dia 7, né? Já acabou um custo, por sinal. Já estamos no começo do outro hoje. Então vamos seguir aí até o dia 17 com muitos custos. São cinco custos que a carreta do Senar vai disponibilizar. Fora outras palestras, cursos que estão acontecendo, vão acontecer, na verdade, né? A partir de hoje, aí em todo o parque. Éder, muito obrigado. Pra terminar, vamos fazer um convite pra população aqui de Vitória da Conquista. Todo mundo que está assistindo na TV UES? Bom, eu quero convidar a todos e voltar pra aquele tema que você disse, né? Que a gente está inspirado no agro e movido por você. Quem move a gente a fazer isso é você, é o público, é vocês que nos dão a força pra continuar e fazer sempre e fazer bem feito. Muito obrigado. Então, Éder, até o dia 19, então, de maio, a exposição de Tapetinga está aberta ao público. Está todo mundo convidado. Voltamos ao estúdio. Em Vitória da Conquista, uma feira de empregabilidade promoveu um verdadeiro mutirão de oportunidades com a oferta de mais de 200 vagas de empregos e estágios. Confira na matéria de Thaís Patês. Na busca pelo primeiro emprego ou por uma recolocação no mercado de trabalho, mais de 800 pessoas participaram da quarta edição dessa feira de emprego e estágio aqui em Vitória da Conquista, que contou com mais de 200 vagas em diversas áreas. Ao longo de todo o dia, os candidatos participaram de palestras, receberam orientações e também fizeram entrevistas de emprego com recrutadores de diversas empresas. É um momento onde a gente pega essas pessoas que estão com dificuldades de conseguir uma colocação no mercado mediante diversos fatores e as empresas que estão com essa dificuldade de encontrar esses profissionais. Então, é um dia que a gente tira somente para auxiliar essa população e auxiliar essas empresas parceiras a sair daqui com essas pessoas contratadas. Então, é um momento de alegria e de satisfação para todo mundo, tanto as pessoas quanto as empresas. Então, a gente aqui está na expectativa de abrangente a vários públicos. A gente está com mais de 50 vagas abertas. A gente espera aí atingir e dar essa oportunidade de recolocação no mercado de trabalho e também dar oportunidade no primeiro emprego. A ação contou com vagas exclusivas para PCDs, oportunidades com regime CLT, programas Jovem Aprendiz e estágios. E para quem não tinha um currículo profissional, foi disponibilizado um espaço para confecção de currículos e orientação profissional antes da etapa das entrevistas. Charlane, de 32 anos, é uma das candidatas. Ela está desempregada há quatro meses. Hoje eu não estou buscando uma área específica, né? Tem quatro meses que eu estou aí desempregada e aí eu vim buscar uma oportunidade aqui hoje. Como é que está a sua expectativa? Já está esperando sair daqui com uma vaga nas mãos? Sim, em nome de Jesus. A expectativa está muito grande. Atualmente, o Brasil tem cerca de 8 milhões e meio de pessoas em busca de emprego. Segundo dados do IBGE, divulgados em março deste ano, especialistas apontam a falta de qualificação e de habilidades comportamentais como principais fatores para a dificuldade de colocação no mercado. Existem diversos fatores. O principal é essa questão do currículo bem estruturado, essa falta de informações que fica faltando no currículo, a postura e o comportamento durante o processo seletivo e também, principalmente, a questão que a pessoa consegue passar na etapa, tem um bom currículo, mas a sua habilidade comportamental em aplicar ali na empresa, que é uma comunicação, uma boa relação interpessoal, uma boa convivência com a sua equipe mesmo, o que atrapalha essa pessoa e acaba chegando à demissão. Amanda, de 19 anos, está em busca do primeiro emprego. O que você trouxe aí de documentação? Trouxe o currículo, tudo certinho? Trouxe o currículo, trouxe o RG, tudo o que eles pediram está aqui. Agora é torcer para dar tudo certo? Espero que dê. Mesmo sem buscar uma vaga em área específica, Tamiris, de 21 anos, aproveitou a oportunidade e foi cedo para a feira. Ah, qualquer área que encaixe no padrão, porque hoje está difícil da gente arrumar um trabalho e tudo mais, qualquer área que a gente arrumar será muito bem-vinda. Este recrutador de uma das empresas deu algumas dicas para garantir uma vaga e alertou para um problema recorrente, currículos com informações de contato desatualizadas. Uma das grandes dificuldades hoje é a questão de contato. Às vezes tem o celular, está errado, o número está errado e muitas vezes a gente não tenta, contato e não consegue. Quais dicas você pode deixar então para esses candidatos, essas pessoas que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho, mas não estão conseguindo? De fato, atualizar currículo, deixar sempre dois, três contatos, que a gente de fato consiga entrar em contato e marcar um processo seletivo. É aprimorar cursos, buscar conhecer, conhecer um pouco da cultura da empresa, naquela que ela quer se inserir. Não ter um currículo geral, mas ter um currículo mais específico, a depender do segmento que ela quer entrar. E o jornalismo da TV Brasil segue com a cobertura especial sobre a tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. As ruas da capital, Porto Alegre, seguem debaixo d'água e o poder público busca encontrar manobras para facilitar o acesso a regiões alagadas. O apresentador do Repórter Brasil, Guilherme Portanova, traz as últimas informações. Pessoal, centro de Porto Alegre, operação importante acontecendo por aqui. Nesta sexta-feira, a gente segue com a temperatura bem mais baixa, a sensação térmica aí, abaixo dos 12 graus, provavelmente. E no termômetro, marcando 15 graus agora. Bom, a região central, perto da rodoviária aqui, lá no fundo, a rodoviária de Porto Alegre, que foi inundada ainda lá no último sábado. A gente, continuando por aqui, foi construído um aterro. A pista está aqui embaixo, onde tem a água, dá para ver pela altura daquela placa ali, aquela placa de trânsito. Então, aqui tudo água. O que os caminhões da prefeitura fizeram? Além de resgate com os botes aí, foi colocado aqui um aterro com o resto de construção, cascalho, entulho. Bom, esse aterro serve para que os caminhões consigam vir de uma das entradas, lá no fundo, aquelas elevadas, possam entrar e sair em Porto Alegre. Só que isso aqui fez com que o piso subisse, né? O asfalto está bem mais baixo do que a gente está aqui. E com isso, os caminhões não iam passar por aquela passarela de pedestre que está ali. Então, a decisão aqui no centro, a decisão da prefeitura, foi fazer o seguinte, quebrar essa passarela para conseguir permitir a passagem de caminhões com cargas e com donativos para as vítimas aqui da enchente. Então, é uma operação que começou hoje cedo, está em fase de conclusão, a passarela já está no chão, mas ainda tem muito trabalho para fazer por aqui. Provavelmente, o resto dessa passarela também vai ajudar a continuar essa parte de entulho aqui para fazer acesso para uma das pontes aqui de Porto Alegre. E aí, de lá, lá de trás, o pessoal vai poder seguir pelo viaduto aqui para as áreas principais do centro da cidade. De Porto Alegre, da TV Brasil, Guilherme Portanova para a Rede Nacional de Comunicação Pública. A cobertura completa sobre essa situação no Rio Grande do Sul, você confere logo mais no Repórter Brasil Tarde, com Luciana Barreto, logo após o SB Notícias, primeira edição. Mas vamos para um breve intervalo aqui no SB Notícias. No próximo bloco, você vai conferir a primeira reportagem de uma série especial em homenagem ao mês das mães. Hoje, vamos mostrar um pouco da experiência e dos desafios enfrentados por mulheres trans na maternidade. Intervalo é bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por três doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país, a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. O Brasil, no centro do círculo dinâmico, aberto e em relevância, abraça nossos povos, cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa EBC. Meio dia e 31 minutos, o SB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Maio é o mês das mães. E aqui no SB Notícias, vamos exibir uma série de reportagens relacionadas ao universo da maternidade. Hoje, vamos falar das experiências e desafios enfrentados por mulheres trans que decidiram ser mães. Acompanhe na matéria de Manuela Cepione. A história de Paloma se confunde com a de outras mulheres trans, que sonham em serem mães um dia, mas que são desanimadas quando o processo de adoção demora mais do que o esperado. Sim, quando eu peguei meu filho, eu peguei meu filho e ia legalizar, né? Essa é a verdade, que a gente tem que falar o que é. Aí foi depois de um ano e seis meses que eu estava com meu filho, que eu corri atrás da justiça para legalizar ele e tudo. Então, essa trajetória toda foi um entorno que durou uns três anos, mais ou menos, para eu conseguir registrar meu filho, para o juiz me dar, ele como mãe, como meu esposo pai e tudo. Então, foi quatro anos de correria, de trajetória com o meu filho. E eu não vou falar assim, é uma dor de cabeça, é. Mas a gente tem que correr atrás, né? E ir até o fim, para que tudo dê certo. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, vou adotar uma criança. É um tempo corrido, é um tempo longo. Mas se é um sonho que você quer realizar, quer conquistar, você tem que ir até o fim. Segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, neste primeiro semestre de 2024, aproximadamente 5 mil crianças estão para adoção no Brasil. E mais de 37 mil famílias têm o desejo de adotar. E o sonho de Paloma de ser mãe se concretizou de forma regular em 2018, quando conseguiu registrar Enzo como seu filho. Sempre tive o sonho de ser mãe, desde quando eu conheci meu esposo. E até eu não ter ele, minha vontade era de ter um filho, porque eu sempre cuidei do meu sobrinho e tudo. Então, quando foi crescendo, foi casando tudo. Daí eu acabei me sentindo só. Então, eu tive um sonho de realizar, de ter um filho. Meu que é do coração, que é como se fosse que nasceu dentro do meu ventre. As mulheres trans ainda são muito marginalizadas no país. No ano passado, foram registrados 145 assassinatos de pessoas trans no Brasil. E desse total, 145 eram mulheres trans ou travestis. Hoje em dia, nós vimos que nós, mulheres trans, não vivemos a margem da sociedade. Nós somos mulheres, nós temos profissões, queremos ter nossa família. E muitas vezes a família vira as costas. E somos mulheres capazes, sim, de educar, de cuidar. Então, hoje nós lutamos por esse direito. Muitas vezes é difícil, faz-se em vista grossa, porque acham que uma mulher trans está vivendo a margem da sociedade. Não é um exemplo para uma criança. E tem tanta criança aí precisando de uma família. E nós temos tanto amor para dar. E por que não poder adotar? Após anos de luta, foi apenas em 2023 que o Conselho Nacional da Justiça determinou uma resolução que proíbe juízes e desembargadores a negarem pedidos de adoção ou tutela de crianças e adolescentes de requerentes homoafetivos ou transgênero. Aqui em Vitória da Conquista, desde o ano de 2000, o Coletivo Finas trabalha para melhorar a qualidade de vida e saúde de pessoas trans no município. Nós estamos buscando, coletivamente, fazendo reuniões e buscando, abrindo caminhos para chegar às autoridades que juntas somos mais fortes, para mostrar a nossa necessidade. Então, o Coletivo Finas tem esse objetivo de estarmos participando de reuniões, de entrar entrando na Câmara de Vereadores, porque o coletivo é um nome e representa um grupo de pessoas que estão vulneráveis a tudo, buscando cumprir os seus direitos, buscando políticas públicas. Há quase uma década, Paloma é mãe, mas ela conta que ainda sofre preconceito por ser uma mãe trans. Já sofri muito preconceito por ser uma mulher trans e, tipo assim, eu não baixei a cabeça. Eu levantei minha cabeça e ergui e eu falei, quem querer falar que fala, fala. É o meu coração, é o meu pensamento. Então, eu vou seguir em frente o que eu quero sempre no meu momento. Tive, assim, muito preconceito, assim, em termos, assim, da parte da minha família, não. Mas as pessoas de fora, né, que não conhecia. E até hoje, assim, quando eu saio com meu filho, minha esposa, as pessoas olham. Apesar de todos os desafios, Paloma não abaixou a cabeça e correu atrás dos seus sonhos. Hoje, ela se emociona quando lembra de sua trajetória e de todo o amor que ela sente pela família que vem construindo. A ser mãe é ser tudo. É dedicar, é dar carinho, é correr atrás, é ver, assim, na hora que meu filho tá ali, tipo, o tempo que doecer, que eu tô ali cuidando dele com o maior amor, carinho. Então, mãe, pra mim mesmo, mãe é tudo. Tudo é, eu falo assim, eu tenho um coração preenchido de tudo. Porque, às vezes, fala bem assim, ah, sou mãe, por que botou no mundo? Não, mãe tem que dar carinho, mãe tem que dar amor, mãe tem que dar o respeito. A mãe tem que fazer o seu filho crescer, seja mulher, seja homem, uma criança feliz, com respeito e carinho e dedicação. Se você é uma mulher trans e tem o desejo de se tornar mãe, ouça o recado de Paloma. Eu falo assim, pra todas as mães trans, as mulheres trans de conquista que querem adotar uma criança, que ela corre atrás, que ela vai em frente de tudo o que ela quer conquistar. Não baixa a cabeça, deixa preconceito de lado. A justiça tá aí pra gente correr atrás dos nossos objetivos e a lei, que eu sei que hoje, a lei de hoje, hoje ela pode adotar uma criança. Antes, ela não poderia adotar, porque, às vezes, tinha preconceito até no meio da parte das pessoas da lei, mas hoje não tem. Principalmente, assim, eu não senti preconceito, eu me senti bem acolhida. Então, eu desejo que todas as mulheres trans que elas correm atrás, é uma coisa demorada? É. Mas é uma coisa que ela vai realizar, o sonho dela de ser mãe, e ela vai ser feliz o resto da vida. Porque ali ela tem uma pessoa com quem contar se ela é casada ou não, pode adotar também, sim, uma criança. Então, corra atrás. No próximo domingo é celebrado o Dia das Mães, aproveitar e desejar um feliz dia para todas as mamães. Bom, e neste sábado, 11 de maio, será realizado, em vitória da conquista, o Groove nas Ruas, evento que combina música e dança e é voltado para a juventude da cidade. Vamos ao vivo com o repórter Luiz Salviato, que traz mais informações. Olá, Luiz, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, Mário, muito boa tarde para você, meu amigo, e uma boa tarde especial para todo mundo que está ligadinho no SB Notícias nesta sexta-feira. Pois é, sextou, né? Daqui a pouquinho, a gente tem a querida Yasmin Luene trazendo todas as dicas para esse fim de semana na nossa agenda cultural. Mas olha, já vou dar spoiler aqui, que esse fim de semana está cheio de opções aqui na cidade de Vitória da Conquista para você que quer sair e curtir um pouquinho nesse fim de semana. Uma dessas atrações é o Groove nas Ruas, que chega à sua segunda edição, vai ser neste sábado. E sobre este assunto eu converso agora com o Anderson Rocha, que é o coordenador da Juventude de Vitória da Conquista. Tudo bom, Anderson? Oi, tudo bem. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui na nossa TV UES e falando sobre essas ações da nossa coordenação de juventude. Amanhã, sábado, a partir das 17 horas, nós estaremos ali naquela Travessa Zumiro Nunes, na Praça Barão do Rio Branco, conhecida popularmente como o Beco, realizando o nosso Groove nas Ruas. Essa já é a segunda edição, nós realizamos a primeira edição na Praça da Juventude também, com a ideia de movimentar aquele equipamento. Nós conseguimos reformar aquele anfiteatro e agora nós descemos para o centro da cidade para poder fazer esse movimento ali no Beco. Vai ser a partir de que hora, Anderson? A partir das 17 horas. Nós vamos começar com quatro DJs, essa edição vai ser quatro DJs, né? Wendel Simon, Caboclo, nós temos também Lavinsky, DJ Dance, né? Então vai ser uma noite aí memorável, né? Uma noite para que a nossa juventude possa socializar. Nós precisamos movimentar, né? E é legal ver essa juventude ocupando esses espaços, né? Ocupando espaços públicos, com festa, com alegria, com cultura, com arte. Isso, esse é o objetivo do Groove, né? A gente pensou, vamos criar um movimento cultural focado, né? Para esse público, o público da juventude. Onde que possam mostrar seu trabalho, sua arte, possam socializar. Então o Groove nas Ruas surgiu com essa intenção. E eu espero que nos próximos meses a gente consiga continuar fazendo esse movimento. E que Vitória da Conquista compre essa ideia, que frequente esse evento, porque vai ser uma coisa muito legal. Ô Anderson, vou dar um pouquinho de assunto, mas nem tanto. Mas agora, mês de maio, a gente está no mês do combate à LGBTfobia, né? No dia 17 de maio, é o dia internacional de combate ao preconceito contra pessoas LGBT. E Vitória da Conquista já tem marcado ali a sua Marcha do Orgulho, vai ser no dia 1º de junho, você é o coordenador, né? O que é que tem de novidade para este ano? Isso. Além de ser coordenador Municipal de Juventude, tenho essa missão de ser coordenador da Marcha do Orgulho LGBT, que é a mais de Vitória da Conquista. Já estamos na terceira edição, né? Nesse período de maio, a gente celebra o Maio da Diversidade, em alusão à data, né? Dia 17 de maio, que é o dia de combate à LGBTfobia, até o dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT. E a gente pensou, nesse ano, antecipar essa data, né? Para poder ficar também dentro desse calendário e que o público tenha condições de frequentar, participar dessa atividade. Então, a gente programou para o 1º de junho, né? Com a concentração ali na Praça Marmorineto, a Praça do Boneco, onde a gente vai fazer um desfile até o Glauber Rocha. E a partir das 18 horas, nós teremos a celebração com os nossos artistas. Certo? Além disso, desse 17 até lá, nós vamos ter atividades formativas. Dia 17, no Planetário, lá do Glauber Rocha. Às 9 horas da manhã, nós vamos estar com autoridades reunidas, falando sobre a importância de desenvolver políticas públicas para a população LGBT. Quer dizer, do dia 17 de maio até o dia 1º de junho, que é o dia da marcha, vai ter atividade todos os dias, é isso? Todos, é. Quase todos os dias. Vamos falar sobre os desafios da nossa população trans, sobre o desafio da população lésbica, né? Sobre essa questão de criação de políticas públicas. Nós vamos nas faculdades, e isso tudo é realizado pela coordenação LGBT Municipal em parceria com a nossa marcha, né? Porque não é só celebração, também é uma luta, é uma construção de políticas públicas. Então, a gente tem que trabalhar isso junto. E aí, a gente vai desenvolver todas essas atividades, encerrando essa programação, dia 1º de junho, a Marcha do Orgulho LGBT. Esse ano vai ter a Feirinha Cultural também, como teve no ano passado? Vai ter. Esse ano vai ficar a cargo da Feira Multiverso, o Movimento Multiverso também, que é um movimento cultural que realiza em Vitória e Conquista com a economia criativa. Vai ter essa feira, tanto no centro da cidade, isso vai ser dia 29, de manhã e à tarde, ali na Praça 9 de novembro, e no dia 1º de junho, lá no Globo em Rocha. Lembrando, quem quiser participar da feirinha, como é que faz para poder expor seus produtos? Procure o Instagram da Marcha do Orgulho, é arroba Marcha do Orgulho. Entre em contato com a gente, que nós temos uma equipe fazendo toda essa seleção para a gente poder estruturar. Mas, já adianta, ande logo, porque já estamos nos últimos detalhes aí para a gente poder apresentar a Vitória da Conquista, a nossa programação. E aí pode levar a bandeira, né, botão, tudo que remeta ali à bandeira LGBT, que é a bandeira do arco-íris, tem a bandeira trans também, tem várias bandeiras ali, né, que podem ser representadas. Pode ir como quiser, ser quem você é, certo? Nós estamos lá entre amigos, né, entre pessoas iguais, para a gente poder celebrar juntos. E o Groove nas Ruas vai ser meio que um pré-lançamento, né, do mês do combate à LGBTfobia, né? Isso. O Groove nas Ruas acontecerá todos os meses, essa é a proposta. Nós estamos no maio da diversidade, então vai ser um momento muito bom para a gente poder estar celebrando, né, iniciando essas celebrações. O próximo mês já é São João, a gente curte o São João. Perfeito. Vamos lembrar, então, ali o horário, o local. No Beco, no antigo Beco, conhecido como Beco, Praça Barão do Rio Branco, ali na Travessa Zumiro Nunes, certo? Esse sábado, 11 de maio, a partir das 17 horas, apresentação de quatro DJs, Caboclo, Wendel Simon, Lavisque e DJ Dance. Está todo mundo convidado, né? Isso. Vai lá, gente. Está certo. Muito obrigado, Anderson. Eu volto com você, meu amigo Mário. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco a gente volta com você. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região do Sudoeste. Hoje, o tempo é parcialmente ensolarado em Vitória da Conquista. A previsão é de sol entre nuvens durante o dia e tempo nublado à noite. As temperaturas variam com a mínima de 20 graus e a máxima não supera os 26. A previsão para o sábado é que o dia seja parcialmente ensolarado e as temperaturas permaneçam abaixo da média, oscilando entre 18 e 24 graus. No domingo, a expectativa é de diminuição de nuvens e o sol deve predominar, não deve chover. Os termômetros variam entre 18 e 27 graus. Agora a gente confere como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Se você mora em Jequié, se proteja do sol ao sair de casa, pois a expectativa é de dia predominantemente ensolarado. Há possibilidade de chuva passageira e os termômetros variam entre 22 e 30 graus. Já em Itapetinga, a expectativa é de tempo nublado, com previsão de chuva passageira ao longo do dia. Por isso, não saia de casa sem o guarda-chuva. Os termômetros oscilam entre 29 e 23 graus. Em Poções, o tempo é aberto e deve fazer sol durante a maior parte do dia. Mas há chances de chuva leve a qualquer momento. A mínima esperada é de 21 graus e a máxima não ultrapassa dos 28. Meio dia e 47 minutos. Vamos para mais um intervalo aqui no SB Notícias. É bem rapidinho, não sai daí. A gente volta já. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Se você perceber, o Detran está facilitando a sua vida para tirar carteiras de motorista. Zerando filas, agilizando procedimentos e garantindo cada vez mais comodidade para você. O primeiro passo é abrir um processo no SAC, onde eles vão te direcionar para uma clínica credenciada. Depois, vem o exame de aptidão física e mental. E, se necessário, a avaliação psicológica. Identificando alguma deficiência que impeça a condução de um veículo convencional, você será direcionado para a Junta Médica Especial. Já com o laudo positivo, você poderá cursar a autoescola e fazer os testes do Detran em veículo adaptado. E, finalmente, obter sua carteira nacional de habilitação especial. Viu como é fácil? Inclusão Social. Detran. Governo do Estado. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por três doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país. A dengue. Todo cuidado é pouco. Por isso, é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Estamos de volta com o SB Notícias, primeira edição. O reggae é um ritmo musical bastante apreciado em todo o mundo. Aqui no Brasil, toda a potência do gênero é celebrada no dia 11 de maio, numa referência à morte do astro jamaicano Bob Marley. Vamos mais uma vez ao vivo com o repórter Luiz Salviato, que conversa agora com músicos conquistentes bastante influenciados pelo reggae. Olá, Luiz. Olá, Mário. Esse é o poder da música, né? Olha só, o reggae surgiu lá na ilha da Jamaica e tomou conta do mundo inteiro. Pra você ter uma ideia, o Bob Marley faleceu no ano de 1981 e nunca teve tão evidente a importância dessa pessoa pra nossa música, pra cultura. do planeta todo. O Bob Marley, com certeza, é uma influência muito forte pra vocês, não é isso? Eu tô aqui com o Yalu, músico, também com o Leonardo Soares. Eles fazem parte da banda Valley of Bones e também a banda Shout, não é isso? A banda Shout, isso. É o projeto nosso de reggae, né? Muito boa tarde, TV Westby. Boa tarde, telespectadores. Nós temos esse projeto, né? Da banda Shout, que era uma banda antiga chamada Soul Reggae, depois Skyamar e agora Shout. E a Valley of Bones, que é um projeto também de rock and roll. Sou aí, eu parceiro aqui na bateria e também é muito instrumentista. E temos essa vertente pra divulgar e expandir o reggae e o rock and roll. Você lembra, Yalu, qual foi o teu primeiro contato com o reggae? Você tem uma ideia, assim, daquele momento? Lembro. Quando eu tinha aproximadamente uns 4 a 5 anos de idade, o meu pai, né? Ele sempre escutava Edson Thomas, Alfa Blonde, Bob Marley, Jimmy Cliff, entre outros. E aí, a primeira vez que eu vi a cultura rastafari através da identidade dos dreadlocks e através da cultura do estilo de vida e tal, eu me apaixonei pelo som. E da época eu morava em um bairro mais periférico, né? No bairro de Santa Helena. E um vizinho também colocava Edson Gomes. E aí eu tive contato com a música chamada Camelô, porque a realidade que a gente vivia no nosso bairro era uma realidade de violência policial, brutalidade, sistema e tal. Então, mesmo pequenininho, eu percebi que na música tinha uma verdade. Aí conquistou o meu coração e é uma das vertentes que eu tenho como base da música e como filosofia de vida também. Que bacana aqui que você citou o grande Edson Gomes, né? Porque a gente sempre fala do Bob Marley, claro, é o nome que ajudou a difundir o reggae para o mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente tem o nosso Bob Marley, né? Sim, claro. Com certeza. Tanto o Edson quanto várias outras bandas, né? Que... Tribo DJ e etc. São muitas vertentes, mas realmente uma música que tem uma mensagem direta, que é uma mensagem que não é tão subliminar e é uma mensagem que todos vão conhecer, entendeu? E é o rei do reggae music brasileiro, para mim, Edson Gomes. O reggae tem isso, né? O reggae é música, mas o reggae também é política, né? Então essa mensagem direta é uma característica do reggae e aí tem o reggae adaptado para o Brasil. Até se fala que tem o reggae do Maranhão, o reggae da Bahia, que são ritmos diferentes também, é por aí? É. No Maranhão, inclusive, foi a porta de entrada para o reggae no Brasil, através da galera que saía do Maranhão para fazer a ponte da Jamaica, as Ilhas Caribenhas ali. Aí alguns DJs brasileiros começaram a importar discos de lá para cá. E aí quando começou a difundir a consciência reggae, né? A meia dos anos 80 e tal, aí veio o baiano Gilberto Gil, que fez uma regravação de No Woman No Cry, que é Não Chores Mais, né? E tal. E aí começou a expandir o reggae aqui no nosso estado. E aí veio no Recôncavo Baiano, Edson Gomes, e foi difundir em todo o Brasil. E a diferença do reggae nosso aqui baiano é porque é um reggae mais, assim, de mensagem. E o reggae do Maranhão, geralmente a galera fala do Melô, né? Que eles pegam versões internacionais e é uma música mais dançante. Lá o reggae é mais dançado e tal. E aqui a dança é uma dança mais, assim, individual. E lá é uma coisa mais romântica, entendeu? Bacana. Vamos ouvir uma palhinha? Vamos ouvir um clássico agora? Redemption Song, do Bob Marley. Pode ser? Pode sim. Vamos lá, então. Vamos ouvir um clássico agora. Vamos ouvir um clássico agora. Redemption Song. Maravilha. Isso arrepia, gente, né? Porque é um clássico. Essa música deve ter embalado aí momentos importantes na vida de muita gente, né? Com certeza. Essa canção foi a última canção que o Bob Marley compôs em vida, quando ele estava finalizando o álbum Uprising. E é uma canção emblemática porque ele descobriu que ele estava com câncer. Já tinha um tempo que ele tinha um câncer chamado melanoma maligno, através de uma lesão que ele esteve jogando futebol, que ele era apaixonado por futebol e tal. Infelizmente, ele foi mal orientado pelos empresários, pela mídia e tal, para não se cuidar. E morreu muito cedo, né? 31 anos. Isso. E essa foi a última música que ele fez. Quando ele pegou, ele estava no hotel, aí tinha todos os discos de ouro dele lá e tal, não sei o quê. E aí o médico diagnóstico falou, Bob, você está com câncer espalhado no corpo todo. Aí ele trouxe todos os discos e falou, de que vale isso aqui se eu sei que eu vou morrer? Deixou a terra para virar um ícone da música. Olha, claro, o nosso tempo está curtinho aqui, Alô, mas é claro que vai ter muito mais Bob Marley no show que acontece amanhã, né? Vamos dar o serviço aqui? Que hora vai ser o show? Em que local? Bom, desde já eu convido todos vocês ao Fome Stop, que é um bar que tem ali, um bar pub, né? É no fundo do Shopo Conquista Sul, do nosso amigo Fábio. Fábio, um abraço para você. É um bar que sempre disponibiliza para a gente fazer os tributos. A Bob Marley já fez, já fizemos também em outros lugares aqui e tal, em outros casos de shows. Mas convido todos vocês amanhã, a partir das 8 da noite. Vamos lá para a gente curtir um tributo ao rei do reggae music, né? Maravilha, está feito o convite. Vamos terminar com música? Vamos encerrar o jornal com música? Vamos sim. Então vamos lá. Mais Bob Marley? Agora. Mário. Maravilha, terminou a semana com música. O SB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, revista a mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações, você confere no SB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com o Marcelo de Souza. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto, no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente fim de semana. Um abraço grande e a gente volta a se encontrar na próxima, segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.